Quem é que está de volta? Hã? Quem é que está de volta, carago? Códigos QR. O maior do mundo é feito de árvores e ocupa mais de 50 mil metros quadrados, ao passo que o mais pequeno caberia dentro de um fio de cabelo. Mas o tamanho não importa, por isso vamos-mas a mergulhar na ciência dos códigos QR. Olá, pessoal! Dos restaurantes às paragens de autocarro, não há sítio que escape à invasão dos códigos QR. A minha mãe até já deixou de escrever recados na porta do frigorífico, agora espeta lá um código QR e a gente que se desenrasque. Mas como funcionam estes misteriosos seres com três olhos? Comecemos por aí. Os três quadrados que aparecem nos cantos servem para o leitor, o telemóvel, digamos, perceber quais são as dimensões do código e em que posição deve efetuar a leitura, porque o código pode estar rodado arbitrariamente. Quanto ao resto da imagem, eu vou explicar-vos uma versão muito simplificada, designada por Insico QR, que foi concebida pelo nosso grande mestre e deus, José Nuno Oliveira, com o objetivo de explicar este conceito e uma aplicação do sistema binário a alunos de computação do ensino básico. Bora lá! Num Insico QR, que é uma versão bebê de um código QR real, nós temos na mesma os três olhos, temos também duas narinas e ainda umas zonas a cinzento que contêm informação reservada de que o leitor necessita. Mas não se preocupem com estes pormenores. A parte importante é os quadradinhos pretos e brancos que codificam a mensagem distribuem-se por 13 zonas. Cada zona tem a forma de um quadrado ou de um retângulo e é composta por 4 quadradinhos pretos ou brancos. Um quadrado branco representa o número 0 e um quadrado preto representa o número 1. Por isso, no fundo, um código QR é um grande emaranhado de 0s e 1s, os famosos bits. Estes dois números estão na base do chamado sistema binário, que é utilizado pelos computadores para representar qualquer tipo de informação, seja ela um texto, uma imagem, um vídeo, uma música, whatever. Neste momento, eu não sou a Inês, eu sou o 011-011-0011-1011... Acreditem, um dos grandes feitos da humanidade e que impulsionou a era digital em que vivemos foi o homem ter sido capaz de representar qualquer tipo de informação utilizando apenas estes dois números, um 0 e um 1. Nomeadamente, mensagens de texto. Imaginem que nós queríamos criar um código QR que transmitisse a mensagem molho de feijão. Porquê? Será para sempre um mistério. Para simplificar a coisa, vamos ignorar os acentos nas letras e os espaços e ficamos apenas com a mensagem molho de feijão. Como por milagre? Esta mensagem possui exatamente 13 letras e o nosso código QR está dividido em exatamente 13 zonas. Cada zona irá representar uma letra da nossa mensagem. Mais especificamente, a primeira zona representará a letra M, a segunda zona a letra O, a terceira zona a letra L e por aí fora. Mas como é que nós passamos de letras para quadradinhos pretos e brancos? Bem, nós vamos ter de começar por atribuir a cada letra um código binário, ou seja, uma sequência de zeros e uns. Ora, se existissem apenas duas letras no alfabeto, digamos A e B, então era muito fácil. Podíamos representar um A por um zero e um B por um 1 e íamos dormir uma cesta. No entanto, há mais letras no alfabeto. Sabiam? Logo, nós precisamos de utilizar códigos com mais do que um bit. Se utilizarmos códigos com dois bits, conseguimos chegar até à letra D. A letra A tem o código 00, a letra B o código 01, a letra C um 0 e a letra D um 1. Reparem que, com dois bits, conseguimos formar quatro códigos binários distintos e por isso representar quatro letras distintas. Se utilizarmos códigos com três bits, já conseguimos representar oito letras, da A até AH. Aqui, por exemplo, o código binário da letra D seria o 011. Reparem que, sempre que acrescentamos mais um bit, a quantidade de letras que conseguimos representar duplica. Logo, com códigos binários de quatro bits, conseguimos representar 16 letras, mais precisamente da letra A até à letra P. E, no nosso caso, isso é suficiente, porque todas as letras que surgem em molho de feijão ocorrem antes da letra P. Esta estrutura que está aqui representada é designada por árvore binária e é a nossa melhor amiga quando queremos obter códigos binários de uma forma estruturada. Alcançamos, então, a seguinte correspondência entre letras e códigos binários com quatro bits. E agora vocês perguntam, mas Inês, como raio é que isso me vai ajudar a montar um código QR? Ladies and gentlemen, don't worry, é muito simples. Recordo que cada uma das 13 zonas do nosso enciclo QR vai representar uma das 13 letras da nossa mensagem. Além disso, ao bit 0 associamos uma quadrícula branca e ao bit 1 associamos uma quadrícula preta. Assim, por exemplo, a zona 1 vai ser preenchida com o código binário da letra M que é o 1 1 0 0 e fica pintada assim. A zona 2 vai representar a letra O cujo código binário é o 1 1 1 0 e por isso fica pintada assim. No final deste processo obtemos este enciclo QR todo jeitoso. para decifrar um enciclo QR que alguém já tenha feito nós fazemos o processo inverso ou seja, dividimos o código nas 13 zonas vemos qual é que é o código binário associado a cada zona e finalmente a letra que lhe corresponde. Easy peasy lemon squeezy. Os códigos QR reais funcionam de forma semelhante só que são maiores e mais complexos. Por exemplo, em vez de 4 quadrículas cada zona é dividida em 8 quadrículas e por isso está associada a um código binário com 8 bits ou 1 byte. Reparem que existem 2 elevado a 8 ou seja 256 códigos binários com 8 bits. Portanto, nós conseguimos representar muitos mais caracteres do que simplesmente as letras de A até P num código QR real. Além disso, num código QR real, uma grande parte do código é destinada à correção de erros. Ou seja, há várias zonas que não estão propriamente a contribuir para a codificação da mensagem a transmitir, mas sim destinam-se a garantir que o leitor recebe a mensagem correta, mesmo que tenha acontecido porcaria. Porcaria, porcaria, porcaria. Mas, como é possível corrigir porcaria? É desse tema fascinante que vamos falar no próximo vídeo.